Então, vamos começar. Vamos precisar de três garrafas. Vamos usar apenas a parte do meio. Uma maneira legal é essa aqui, pra você recortar certinho. Coloca uma folha de papel e risca, pra ficar o mais certinho possível. Depois, você corta. Vamos aproveitar apenas o meio, tá aqui, já de três garrafas que eu recortei. Vamos começar pela caixinha coração. Aperte bem, faça uma marca bem forte em um dos lados. Depois, do outro lado, que fique rente, uma marca com a outra. Uma parte você aperta pra fora e a outra pra dentro, pra dar o formato do coração. Aqui está. Então, riscamos no papelão o formato de coraçãozinho, que vai ser a base, o fundo da nossa caixinha. E, novamente, para fazer a tampa. Lembrando que a tampa tem que ser maior um pouco do que a base. Então, fazemos um meio centímetro a mais, ao redor da nossa marcação, e recortamos. Aqui já está a tampa. E recortamos o meio, porque eu vou fazer uma tampa vazada. E retiramos o meio da tampa. Agora, para a parte do fundo, eu vou colar em EVA cor de rosa. Mas pode ser qualquer outro tipo de papel que você queira, ou outra cor de EVA. Eu vou fazer a minha cor de rosa. Recortamos. Aqui já está a base, que vai ficar no fundo. Coloque por dentro, que fica melhor, fica mais bem encaixado, olha. Deu perfeitamente bem. Agora, é só passar um pouquinho de cola quente. E já ficou aqui, bem firme, perfeitinho o trabalho. Feito isso, vamos fazer tirinhas de EVA. Mas pode ser fitas de cetim também, pra fazer o acabamento na parte de baixo. Colocar um pinguinho de cola quente e passar em volta de toda a caixinha. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, para a tampa, riscamos novamente no EVA, mas vou novamente fazer vazada, recortando o meio, para ficar no mesmo formato que está no papelão. Dessa forma. Eu fiz dois. Agora, colamos a parte de cima. E, com outra tirinha de EVA bem fina, eu colo na parte de dentro para fazer um bom acabamento, para que a nossa caixinha fique o mais perfeita. Quanto mais perfeito, melhor o nosso trabalho, não é, gente? Então, vamos caprichar. Afinal, você vai presentear para alguém especial, não é? Pode encher de chocolates e dar aí para o seu mozão, ou para a sua mãe, ou para aquele amigo ou amiga preferida. Olha, estou passando aqui uma fitinha de strass, de pedrinhas. Olha, vamos recortar uma outra parte, para fazer um transparente aqui, né? Mas eu vou colocar aqui um plástico transparente que eu tenho, tipo acrílico. Mas você pode recortar da garrafa também, que vai dar um efeito bem especial, esse plástico transparente. E depois, colamos a outra parte do EVA, para dar um perfeito acabamento. Agora, eu vou colar, eu fiz duas pecinhas de papelão, duas tiras, e cobri com cartolina rosa. E fiz o formato do coração para ficar... Para encaixar bem na nossa caixinha, né? Que é a tampa. Vou colar o outro lado. Aqui está a tampinha finalizada. Agora, é só usar pérolas, pedrinhas, o que você quiser, para fazer um acabamento mais perfeito em toda a lateral da caixinha. Aqui está a nossa caixinha coração, que lindinha que ficou, uma graça. Por dentro da tampa, eu joguei um glitter, um brilho, para ficar mais bonita ainda. Agora, vamos para a segunda caixinha. Música 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 Agora, para decorar a tampa, eu fiz aqui o miolinho de uma flor, com tirinhas de garrafa pet. Passei cola e passei cola e passei cola e passei cola e agora, estou colocando pétalas de cetim, para fazer como uma rosa e colocar em cima da tampa da nossa segunda caixinha de garrafa pet. Música Agora, a nossa terceira e última caixinha, eu vou usar papelão ondulado. Esse papelão, eu mesma produziu a partir de um papelão comum. Eu fiz esse papelão ondulado, pintei e coloquei um glitter. Se você gosta, diga aí nos seus comentários que a gente traz aqui, essa diquinha de como preparar o papelão, para você não precisar estar comprando o papelão ondulado, você mesma pode fazer. E olha que lindo! Então, eu cortei um coração vazado e vou colar na nossa caixinha. Música Música Aproveite e deixe o seu likezinho aí, o seu joinha antes de você esquecer. Se você não é inscrito, se é novo por aqui, se inscreva. Olha só, agora eu vou colocar florzinhas de EVA. Não deu tempo para o vídeo não ficar tão longo, mostrar como fazer essas rosinhas. Mas eu já tenho vários vídeos mostrando, né? Só que essas aqui eu fiz de uma maneira diferente. Olha só que fofura que ficou! Gente, você está gostando? Deixe nos seus comentários qual das três você gostou mais. Olha só, que lindinhas! Quem não gostaria de ganhar um presentinho assim, hum? Eu gostaria, principalmente com chocolates, olha só. Fica muito delicado. E você pode presentear, sim. Por que não? Essa de coraçãozinho, olha só. Cheinha de chocolates. Além de linda, qualquer pessoa amaria receber, principalmente numa ocasião especial. Delicado, feito por você mesma. E manda chocolate. Olha só. Você gostou? Deixe seu comentário. Qual das três ficou mais lindinha? E eu tenho aqui uma outra dica que eu vou mostrar para vocês. Aqui está a rosa. Olha só. Essa embalagenzinha aqui para presente também é feita com rolinho de papel higiênico. E você pergunta, alguém gostaria de ganhar um presente embrulhado em rolinho de papel higiênico? Depende do que você vai colocar dentro. Se você colocar isso aqui, vejam só. Qualquer pessoa vai adorar receber. Que tal? A ideia e a dica. Vamos reciclar, gente. O planeta agradece. Eu também agradeço por você assistir. Por você gostar do meu trabalho. E vou me despedindo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto